Olá, eu sou o Henrique e eu sou o Hugo e nós apresentamos o programa Nostalgia com o objetivo de abrir um pouco do arquivo da Rádio Jornal aos ouvintes e debater vários assuntos com a população, todas as quintas depois das 11 na sua Rádio Jornal. Bom dia, começamos agora mais uma edição do Nostalgia. O tema de hoje será Artistas de Tavira. Hoje vamos passar os cantores José Eduardo de Candeias, só nós dois. Sandra de Sousa foi Dinho Serrano e fiquem agora com a nossa cassete onde vamos ouvir esses mesmos cantores. São nós dois é que sabemos Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo O que falam não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa O nosso mundo começa O que há dentro da nossa porta Só nós dois é que sabemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá Que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça-me e beija Encosta o teu peito ao meu Esquece, faz, perdoa Vem ser minha, eu sei teu Falam, não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo comece Que adentro de nossa porta Fala, não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo comece Cá dentro da nossa porta Muito boa noite, senhoras, senhores Onde minha terra Há bons cantadores Há bons cantadores Boas cantadeiras Só não as cantadas Cantam as solteiras Cantam as solteiras Cantigas de amor Muito boa noite, senhoras, senhores Quem se mete com os homens É que se mete com o diabo São todos iguais Ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Boa tarde que namora Se vai em cantigas É certo que chora É certo que chora Pesta-me e a cabo Fiar-te dos homens É o nosso fado Fale-lhe sereno Estou no meu gosto Fale-lhe catida Sempre bem disposto Sempre bem disposto Seja tarde ou cedo Fazer bons amigos É o teu segredo É o teu segredo Sentir ao desgosto Fale-lhe catida Sempre bem disposto Quem se mete com as mulheres Mete-se com o diabo São todas iguais Ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Boa tarde que namora Se vai em cantigas É certo que chora É certo que chora O oeste a mim e a cabo Fiar-te dos homens É o nosso fado Concluímos agora Mais um episódio Do Nostalgia E hoje tivemos Mais uma cassete Dos artistas De Tavira Se quiserem voltar A ouvir este programa Podem sempre contar Com a página Da Rádio Gilão Em radiogilão.com E a página Do Facebook Da Rádio Agradeço a todos os ouvintes E até à próxima edição Olá Eu sou o Henrique E eu sou o Hugo E nós apresentamos O programa Nostalgia Com o objetivo De abrir um pouco Do arquivo da Rádio Gilão Aos ouvintes E debater vários assuntos Com a população Todas as quintas Depois das 11 Na sua Rádio Gilão Aos ouvintes Aos ouvintes Aos ouvintes Aos ouvintes Aos ouvintes Aos ouvintes